Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josué, capítulo 3. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passado três dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem. Quando virdes a arca da aliança do Senhor e o vosso Deus ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela. Isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou ao sacerdote, tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam a testa do povo. O Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltar-te diante de todo o povo de Israel, para que saiba que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vos terei junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso prosseguiu ele. Sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os iteus, os eveus, os ferezeus, os jerguezeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai doze homens, um de cada tribo de Israel, logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor. O Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta de seus pés as águas do Jordão. Estas serão cortadas e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que o machavam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram a um rio e os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que tinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão, até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar vermelho, foram completamente separadas. O povo atravessou de fronteiro e cor, os sacerdotes que levaram a arca da aliança conservavam-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A arca da aliança era o tesouro mais sagrado de Israel. Ele era um símbolo da presença do poder de Deus. A arca era uma caixa retangular de ouro em cujo tampo havia dois querubins, anjos, voltados um para o outro. Dentro dela estavam as tábuas dos dez mandamentos que Moisés recebeu de Deus, um pote com o maná, o pão que Deus enviara miraculosamente dos céus durante a peregrinação no deserto, o cajado de Arão, símbolo da autoridade do sumo sacerdote. De acordo com a lei, apenas os levitas poderiam levar a arca. Ela era construída ao mesmo tempo que o tabernáculo Êxodo 37, 9 e colocada no lugar Santíssimo do Santuário. Antes de entrar na terra prometida, os israelitas deveriam realizar uma cerimônia de purificação. Ela costumava ser feita antes da realização de um sacrifício ou como, neste caso, antes de testemunhar um grande ato de Deus, a lei explicava que as pessoas poderiam ficar imundas por vários motivos, ao comer certos alimentos, como está em Levítico 11, ao dar à luz, Levítico 12, e ao contrair doenças, Levítico 13, 14, ao tocar em um cadáver, números 19, de 11 a 22. Deus usava estas variedades de sinais externos sobre a imundície para ilustrar que o resultado do pecado torna a pessoa imunda. A cerimônia de purificação mostrava a importância de aproximar-se de Deus com o coração puro, assim como os israelitas, precisamos do perdão de Deus antes de nos aproximarmos dele. Pouco antes de atravessar o Rio Jordão, Josué reuniu as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Era grande a alegria do povo. Eles não possuíam dúvidas, mas Josué os fez parar e escutar. Nós vivemos em uma época em que todo mundo se apressa-nos a fazer. É fácil nos envolvermos em nossas tarefas e tornar-nos muito ocupada. Mas precisamos ouvir que Deus tem a dizer, pois as suas palavras são mais importantes. Antes de fazer esse horário, reserve um momento para compreender a vontade de Deus sobre todas as suas atividades. Conhecer a vontade de Deus antes de se envolver com a correria diária pode ajudar a evitar enganos. Porque Deus ajudaria os israelitas a expulsar essas nações de sua terra natal. O Senhor castigou Israel primeiro devido à sua desobediência. Ele, então, se voltou para o resto das nações. Gênesis 15, 16. Sugere que o povo de Canaã mal e merecia ser castigado por Deus por seus terríveis pecados. Israel deveria ser um instrumento para esse castigo. Mais importante era o fato de que Israel, como nação santa, não poderia viver entre pessoas más e idólatras. Isso seria um convite ao pecado em suas vidas. O único caminho para impedir que Israel fosse contaminada pelas religiões pagãs era a expulsão dos que as praticavam. Israel, porém, falhou em expulsar a todos, como Deus determinara. Dão muito tempo depois, Israel, a nação escolhida por Deus para ser o seu povo santo, começara a seguir as práticas malignas dos cananinos. Os israelitas estavam ávidos para entrar na terra prometida, conquistá-la e viver pacificamente. Mas primeiro eles tinham que cruzar as águas fundas sobre o Jordão. Deus nos concedeu instruções específicas para que isso acontecesse aos sacerdotes. Deveriam pisar nas águas. E se esse sacerdote tivesse ficado com medo de dar o primeiro passo, com frequência, Deus não provê qualquer solução para os nossos problemas até que confiemos nele. Estabeleçamos o primeiro passo e façamos aquilo que temos certeza que vai dar certo. Quais são os rios, os obstáculos em sua vida? Em obediência a Deus, dê aquele primeiro passo na água. Deus abrira as águas do Mar Verbelho para retirar as pessoas do Egito. Êxodo 14. E aqui ele separou as águas do Rio Jordão para que eles pudessem entrar em Canaã. Esses milagres bons mostraram a Israel que o Senhor mantém a sua promessa. A presença de Deus e sua fidelidade para com o seu povo tornara possível toda a jornada do Egito até a terra prometida. E o Senhor esteve com eles até o fim de suas peregrinações. Da mesma forma que esteve com os israelitas no princípio, os israelitas cruzaram o Rio Jordão na primavera. Quando suas magens transbordavam, Deus escolheu o momento em que o Rio estava mais cheio para demonstrar seu poder. Repartir as águas de forma que a nação inteira pudesse cruzar o leito do Rio em solo seco. Alguns dizem que o Senhor usou uma ocorrência natural como um deslizamento da terra para parar as águas do Jordão. Outros dizem que foi um milagre. Em qualquer um dos casos, Deus mostrou seu grande poder ao realizar uma ação miraculosa de precisão para permitir que seu povo cruzasse o Rio em solo seco. Esse testemunho do poder sobrenatural do Senhor serviu para aumentar a esperança dos israelitas em Deus e dar-lhes uma grande reputação diante seus inimigos. que era muito mais numerosos. Que Deus, então, assim como fez esse milagre pela força da Arca da Aliança, que Deus possa fazer um grande milagre na sua vida pela força da Arca da Aliança que é o Sacrário hoje. Que Deus possa realizar este milagre também na tua história. Separar a doença e deixar somente a graça e a bênção da saúde. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.